Estão abertas até 31 de março as inscrições para a 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, promovida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A chamada OBMEP é dirigida aos estudantes do 6º ou 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio, de escolas municipais, estaduais e federais. A primeira prova da Olimpíada está agendada para o dia 2 de junho e a segunda será realizada em 12 de setembro. Nesta edição serão premiados 6.500 estudantes, sendo 500 com a medalha de ouro, 1.500 com a medalha de prata e 4.500 com bronze. Os medalhistas também serão convidados para participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, em 2016. A OBMEP reconhece ainda as escolas, os professores e as secretarias de educação dos premiados. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da OBMEP. De Brasília, Daniela Almeida.